Muito bom! Vamos que vamos! Belo dia! Aprendei matemática Depois de exercitar o corpo, né? Como a professora falou, corpo e mente eram juntos E é verdade, cara Eu sinto muita falta de fazer exercício físico E vejo como isso me prejudica Pra aguentar o tranco de trabalhar mais Eu já dei 60 aulas por semana E malhava ainda ao meio-dia E aguentava o tranco com tranquilidade Logo que eu parei de malhar, as 60 aulas começaram a pesar muito mais sobre mim Hoje eu dou 40 aulas e sinto esgotado quando eu chego em casa Certo? Claro que eu continuo trabalhando, né? Mas eu percebo que é falta de exercício físico Então a dica da professora, embora alguns não estivessem prestando atenção, né? É indispensável Resumindo, vou ser mais grosso que elas Se tu não te exercitar, vais morrer mais cedo Simples Então quando tu escolhe fazer ou não exercício Tá escolhendo viver mais ou viver menos É assim, é que nem a luz e as trevas É que nem estudar ou não estudar Então é tu que escolhe Quero viver mais e melhor Tem que fazer exercício físico Foda-se, não faz É assim, mais é melhor Quero viver mais e melhor Então tu tens que fazer exercício físico Não tem jeito Não tem jeito Show de bola Vamos que vamos Aliás, eu tava olhando pra cada um de vocês Eu sabia quem é que tava de costas Eu sabia quem é que tava rindo da professora enquanto ela falava Eu sabia quem é que tava mexendo no celular E isso conta na participação de física Toda vida que tu faz uma cagada na frente do Sr. Otávio E ele olha, ele tem o direito De ir na física ou na matemática Dá até pra fazer uni, uni, TI Puf E tirar o ponto Se a coisa for grave, puf, puf Tira ponto, participação dos dois Tá? Então não se esqueçam Não é só na aula do Sr. Otávio Que tu tem que se comportar O Sr. Otávio é cretino Ele quer te cuidar o tempo inteiro Mesmo fora da sala de aula E eu fico muito preocupado Porque é pela postura lá Da cidade Da brincadeira lá Eu percebo alguns Que aparentemente são mau caráter, cara O Sr. apede lá uma coisa E o cara é mau caráter Ele não faz E é de propósito E dá pra ver um sorrisinho no rosto Que isso, cara Vai virar bandido Ou muda Ou vai estar preso Daqui a 10 anos Bandido Tava falando pro Sr. A sala de aula é reflexo do país, gente Tem os ninja Galera que obedece Os honestos Da galera do bem Tem a galera meia-boca Que é a grande maioria, infelizmente E tem a galera Da luz negra Da força escura Que vai representar Os bandidos no futuro Tu imagina A tua sala de aula É o reflexo do teu país no futuro E vocês são os melhores, hein? Não pensa que por aí É muito diferente Pelo contrário Por aí é muito comum Tu vê coisa pior Do que se vê aqui Então é isso que às vezes Me dá um pouco de pânico Imaginar que o meu país Vai ser o reflexo das minhas salas de aula No futuro Eu me sinto um bosta Me sinto incompetente Mas eu tenho fé Eu tenho fé Que o país pode ser melhor Que vocês vão modificar Que alguns de vocês Que estão do lado negro Vão vir pro lado da luz Eu tenho fé nisso Tenho fé Vamos que vamos Já vou abrir Já vou abrir Galerinha O negócio é o seguinte Vamos calcular os determinantes Eu não contei pra vocês Mas essas barrinhas Ó, já significa determinante Ou seja Ou eu te dou a matriz Desse jeito Chamo ela de A E peço D de A Beleza? Ou então eu simplesmente Não boto os colchetes Boto as barrinhas assim Aí já tá te pedindo Calculo D de A Então quando a barrinha é reta Ele já tá falando É um determinante De uma matriz Tá? Vamos ver Uma sutilezazinha De qualquer maneira Não era um certo Falava né? Calculo D de A Calculo D de A Fica à vontade Porque senão Como eu tô falando A câmera tá ali Tua voz vai ser muito mais alta Fala amigo Mas aí a resposta Ao invés de escrever D de A igual Então o número Pode só botar Tipo as barrinhas Legal Na verdade Na hora de fazer a conta Tu pode proceder de maneira Bem informal Três vezes quatro Doze Doze Dois vezes Menos dois Vezes um Menos dois E o det vai ficar Doze Menos Menos dois Menos com menos? Quatorze Tu responder assim Tá ótimo Tá? E se tu colocar det igual Tá bonito também Como ele não deu nome Pra matriz Tá? Fica tranquilo em relação a isso Certo? Gostei de ver Mas é bonita Essa tua preocupação Em querer escrever De uma maneira organizada Internacional Legal Multiplica a diagonal principal Multiplica a diagonal secundária E o det fica sendo A diagonal principal O resultado A multiplicação da diagonal principal Menos diagonal secundária O det da matriz da letra D Deu menos? Nove Jezebel Multiplica Dois vírgula quatro Multiplica Dois vírgula quatro Menos três vírgula seis E o det fica Diagonal principal Menos Diagonal secundária Menos com menos? Dois e quarenta mais três sessenta Eu concordo Seis pila Vete igual a seis É light Galerinha Preferes linha ou coluna? Linha Coluna Ai 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 Quem deseja a linha? Levanta a mão Quem deseja a coluna? Ih a coluna ganhando Aposto que eu faço a linha Vou fazer coluna então Repito uma coluna Repito a outra coluna E aí aplica a regra Pega a diagonal principal Multiplica Zero Pega na mesma direção Diagonal principal E multiplica Quatro vezes quatro Dezesseis Menos com menos mais Dezesseis Multiplica Dá zero Sempre que tem um zero É uma delícia né? Porque dá zero E já soma pra garantir A direção diagonal principal Deu Dezesseis Vai na direção diagonal secundária E sai multiplicando Menos quatro com três Menos doze Vezes um Menos doze Duas vezes quatro Oito Vezes menos um Menos oito E aqui tem zero Então acaba dando zero Quando tu soma esses valores Menos vinte Isso Dá menos vinte E quem é o det? O det é O resultado que veio Na direção da diagonal principal Menos O resultado que veio Na direção da diagonal secundária Menos com menos? Mais Mais Então o det deu Trinta e seis Até aqui Tranquilo galera Tá vendo cara? Se tu fizer a tua parte Não tem o que temer na prova O que demais eu posso fazer Né? Então E te prometo que eu não vou Sacanear em número não Talvez na prova de segunda chamada né? Porque a galera tem abusado um pouco disso E tem tentado se aproveitar Do colega já ter feito a prova Aham Aham Pede a segunda chamada querido Pra tu ver Que delícia que é a prova Igual Só que os números são Chatos Pra evitar que o aluno Dê uma de malandropos Pra cima da gente Malandro tem que se ferrar Tu sabe disso Tchau